Muito boa tarde, você vai ver em instantes no TV Esportes, na pista do Ayrton Senna, bandeirada para o automobilismo gaúcho em Goiânia. Copa Bauei abre o circuito gaúcho de Kung Fu Ushu. E mais os destaques da semana e a agenda esportiva. TV Esportes está no ar. Muito bem, a gente começa o programa de hoje saudando a nossa cidade, Porto Alegre, que neste sábado completa 250 anos. Parabéns a vocês também. E quem abraça a capital gaúcha todos os dias são as águas do Guaíba, onde uma tradicional competição brindou a aniversariante no último final de semana. Uma das mais tradicionais competições gaúchas de vela oceano, a Copa Cidade de Porto Alegre, foi disputada por 23 embarcações com vento sul, intensidade média de 20 nós e rajadas de 25. O troféu Fita Azul, da 27ª edição, ficou com Aventureiro 4, com Hans Hustler no comando. O grande campeão da classe Orc foi o barco Kamikaze, comandado por Davi Moreira, do Veleiros do Sul. Mesmo clube de Vilnei Goldmeister, comandante do veleiro Arretado, vencedor na classe HPE 25. No Microtoner, 19, vitória de Wahoo, comandado por Felipe Reicher, do Sava Clube. A Copa Cidade de Porto Alegre é uma promoção do Clube dos Angadeiros. E também no domingo, véspera de mais um inesquecível aniversário da semana, o maior piloto de corridas de todos os tempos, Ayrton Senna, a segunda etapa da Copa Shell HB20 no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, só poderia ser dele. Luiz Senna Júnior, o Seninha. E foi uma vitória bem ao estilo do ídolo, que partiu há 28 anos. Depois de um sétimo lugar na primeira corrida, sábado, o piloto gaúcho largou em quarto no grid de domingo. Mas já na primeira curva, uma ultrapassagem tripla fez Senna Júnior assumir a ponta até a linha de chegada. Mas não foi tão simples. Nas últimas voltas, próximo da vitória, uma intervenção do Safety Car reagrupou o pelotão. Na relargada, Beto Cavaleiro colou em Seninha, que recebeu a bandeirada com apenas 14 segundos de vantagem. Natural de Caxias do Sul, Luiz Senna Júnior é piloto da Associação Desportiva Caxiense, a Adesca. E é com o piloto Seninha que a gente bate um papo agora aqui no TVE Esportes. Seja bem-vindo, Luiz Senna Júnior, Seninha. E que vitória épica, hein? Na véspera do aniversário do teu xaral Ayrton Senna, no autódromo com o nome dele. Parece tudo iluminado pelo ídolo. Boa tarde, Seninha. Boa tarde. Primeiramente, obrigado pelo convite de participar do programa. Posso dizer que foi uma vitória super especial aí. Até por ser em Goiânia, um lugar que eu gosto bastante. Tive uma largada muito boa. Larguei de quarto lugar. Consegui assumir a liderança ainda na primeira curva. E liderar todas as voltas. Uma vitória de ponta a ponta. E no final a gente teve essa chegada épica. Por 14 milésimos a chegada. Então, foi super disputada a corrida. Só agradecer a torcida de todos. As mensagens que o pessoal me mandou durante a semana. Então, agora é se preparar para a próxima batalha. Que esse final de semana já tem corrida de novo. Zé, como é que tu está avaliando essa temporada de 2022, Seninha? É, uma temporada... A gente participei na segunda etapa já da HB20. A gente andou uma etapa em fevereiro e interláx. Fiquei em sexto lugar. Então, atualmente estou em quarto no campeonato. Então, vai ser uma temporada bem difícil, bem competitiva. Também participei das 12 horas de Guaporé semana passada. A gente também conquistou a vitória. E também vou disputar o Campeonato Brasileiro de 1.4. Que acontece já essa próxima semana, já em Goiânia também. Então, vai ser uma temporada bem movimentada aí. Mas o principal campeonato que eu vou disputar esse ano vai ser no mês de julho. Que é o Campeonato Mundial de Kart, que acontece em Portugal. Então, o foco principalmente é essa competição aí, por ser uma de nível mundial aí. Em Portugal, são quantos circuitos? Quantas etapas? Como é que está estruturado esse campeonato que você vai disputar em Portugal? É o Campeonato Mundial. Ele tem cinco vagas para brasileiros, entendeu? Então, eu ganhei a seletiva nacional aqui. E vou ser um dos cinco brasileiros que vou estar representando o país lá. A gente espera fazer um bom campeonato. É um campeonato super difícil. Ele consegue uma semana inteira, tá? Ele começa na terça-feira e vai até o domingo. Então, vai ser um campeonato bem puxado. São, ao todo, dez corridas no mesmo local, na mesma pista. Então, tem que ser um campeonato de pontos corridos. Não tem final. Então, tem que ir bem todas as corridas aí. E o cara que somar mais pontos durante essas dez etapas é que se saga o campeão mundial. Então, é super difícil. Eu já participei de outros cinco mundiais aí. E o nível técnico é super alto, mas tentar superar a minha melhor colocação, que foi em 2010, eu acho, na Bélgica. Eu fui 33º do mundo aí. Então, eu espero esse ano terminar entre os 20 melhores aí, que já dá para considerar que é um bom resultado. Muito bem, a gente vai ficar aqui na torcida. Bom, Eceninha, e a corrida desse final de semana, né? O que dá para esperar? Fala um pouquinho mais das características. O que dá para esperar a corrida desse final de semana? É, esse é o campeonato, vamos dizer, que está mais em alta no Brasil, né? Que é o campeonato brasileiro de 1.4, onde todos os carros têm praticamente a mesma setup. O tipo de motor são todos iguais, 1.4 GM para todo mundo. Os amortecedores é iguais, o central é igual. Então, conta bastante aí a técnica do piloto e o acerto do carro. Atualmente, eu fui terceiro no campeonato brasileiro do ano passado. E esse ano aí vou trabalhar forte para tentar conquistar esse título aqui para o nosso estado. Muito bem. Bom, em relação aos circuitos, Eceninha, qual é o esse de Goiânia? Tu disse que tu gosta muito desse circuito de Goiânia. Quais são os circuitos que te chamam mais atenção e que justamente tu gosta, além de Goiânia, e características do circuito que te chamam mais atenção, que fecham mais com o teu perfil de pilotagem? Na verdade, eu gosto bastante de Goiânia e de Interlagos, principalmente pela estrutura que eles têm. Então, eles têm bastante área de escape. Então, as pistas são bem cuidadas. Eu gosto também bastante das pistas mais travadas. Eu não gosto de uma pista de alta velocidade. Todo mundo fala assim, tu não gosta de andar em Itarumã. Não, não é que eu não gosto de andar em Itarumã. Eu acho que é uma pista que nivela para que ganhe quem tem mais motor e não quem é o melhor piloto. Eu gosto das pistas que têm mais curva do que reta. Então, onde que conta bastante a técnica do piloto e não o equipamento. Então, por isso que eu prefiro as pistas com mais curvas e menos retas. Então, Goiânia e Interlagos são pistas que eu me adapto bem. E aqui no estado, eu gosto muito também de andar em Iguaporé e Santa Cruz, que são duas pistas de bastante técnica. Luiz Sena Júnior, mais uma vez aqui conversando um pouquinho com a gente no TV Esportes. Seninha, obrigado. Muito obrigado pela tua gentileza e atenção com a gente. Sempre disponível conversando um pouquinho sobre toda a trajetória e o calendário do automobilismo gaúcho e nacional. Obrigado, sucesso e em breve a gente volta a falar um pouquinho mais também, tá bom? Grande abraço. Beleza, abração a todos aí. Eu que agradeço o convite e fico à disposição aí para participar outras oportunidades. Valeu. Valeu, galera. Tchau, tchau. Bom, e o Circuito de Goiânia também sediou duas etapas da Stock Car no fim de semana. O piloto César Ramos, de Novo Hamburgo, ficou em quinto lugar na classificação geral, com 46 pontos. Mesma posição que terminou a temporada de 2021. Mas quem deu mais sorte no autódromo Ayrton Senna foram dois pilotos gaúchos da Stock Series, categoria de acesso à Stock Car. Terceiro colocado na corrida que abriu sábado a temporada 2022 da Stock Series, Arthur Leist, também de Novo Hamburgo, venceu a prova de domingo e assumiu a vice-liderança da competição com 46 pontos, dois a menos que o líder Vitor Batista. Foi a segunda vitória do piloto de 20 anos na categoria. A primeira foi no ano passado, no mesmo circuito. Seu companheiro na equipe, Motortec, Lucas Kohl, foi quinto colocado na corrida 1 de sábado e terceiro na de domingo. Com 35 pontos, o piloto de Santa Cruz do Sul está em terceiro na classificação geral. A próxima etapa da Stock Car está marcada para os dias 9 e 10 de abril, no Rio de Janeiro, em prova inédita no circuito Cacabueno, situado no aeroporto Galeão. E antes de embarcar para Goiás, a equipe Motortec, Stock Med, foi apresentada ao público em Santa Cruz do Sul, terra do piloto Lucas Kohl, e onde acontece uma das etapas da Stock Car. Acompanhe na reportagem da Unisc TV, parceira da TVE na região. O tapete vermelho para conhecer os representantes de Santa Cruz do Sul numa das principais categorias do automobilismo brasileiro. O ronco do motor V8... ...deu uma amostra da força da categoria. O piloto santacruzense Lucas Kohl é quem vai estar no comando do cockpit. Após cinco anos competindo na Indy Light nos Estados Unidos, ele vai para a segunda temporada na Stock Car Series. Eu tive que mudar um pouco o meu estilo de pilotagem depois que eu vim correr na Stock. Eu corria de fórmula, então correr de fórmula é um pouco mais... Não pode encostar, tem que andar longe e tal. Aqui você tem que ser muito mais agressivo na hora da corrida. Dá para encostar a porta, dá para bater atrás, isso faz parte do jogo. Mas ao mesmo tempo tem que ser conservador para não gastar muito pneu. É um carro de 1.300 quilos, então ele é muito pesado. Então é uma mistura de conservador com agressivo. Tudo tem seu momento, sabe, no Stock Car. A Stock Car Series tem como principal função a formação de novos pilotos. É como se fosse o último estágio para que o piloto acenda a Stock Car Pro. Só para se ter uma ideia, ela é responsável pelo desenvolvimento de 13 dos últimos 18 campeões da principal categoria do automobilismo nacional. A Motor Tech de Caxias do Sul é uma das principais equipes da categoria. São três títulos, 2015, 2016 e 2021. Além disso, se orgulha em dizer que é 100% gaúcha, dos pilotos aos mecânicas. A Dilson Morari, chefe da equipe, acredita na rápida adaptação do Lucas ao carro. O estilo dele de pilotar se adapta muito bem ao nosso carro. A gente tem um carro, ele vem das categorias de fórmula, um carro que é uma frente que obedece muito mais. E uma das nossas principais características do nosso carro, especificamente, é ter uma frente boa. Eu acho que isso vai ajudar muito ele. Eu acredito muito que ele vai casar logo com... Claro, a gente precisa entender exatamente como ele gosta do carro e tal. Isso vai aí uma corrida ou duas, mas eu tenho certeza que ele vai ter uma adaptação muito boa. Agora, é torcer para que o espumante também seja levantado no pódio. Agora a gente fala de futebol de salão. Santo André e Atlântico de Erechim abriram ontem em São Bernardo do Campo a edição 2022 da Liga Nacional de Futsal. O mais importante campeonato nacional da modalidade. Neste sábado, a Soeva e a Associação Carlos Barbosa estreiam na competição. A ACBF vem de conquista no último domingo. A Supertaça Farrupilha, competição da Liga Gaúcha de Futsal que reuniu em Esteio seis campeões regionais aqui do estado. O torneio abriu a temporada no Rio Grande do Sul. O time de Carlos Barbosa dominou a partida, goleando a Age de Guaporé por 5 a 2. O primeiro tempo foi muito equilibrado e teve apenas um gol, marcado por Patrick, para a ACBF. Já na etapa complementar, Samuel, Mike e Kaique ampliaram a vantagem. A Age tentou a reação com os gols de Gregory contra e Bruno. Porém, o time de Carlos Barbosa garantiu a vitória com Luiz Gustavo. Na fase classificatória, foi utilizada pela primeira vez no Brasil a análise de um lance por suporte de vídeo pela arbitragem. A partir do dia 26, começam as disputas da Taça Farrupilha. Vão ser seis competições regionais com equipes de todas as divisões do gauchão. Os campeões garantem vaga na edição do próximo ano da Supertaça Farrupilha. A seleção brasileira vence o Campeonato Sul-Americano de Futebol Feminino Sub-17 no Uruguai, com duas gurias coloradas no elenco. A zagueira Guta e a meio-campista Gabi Berchon. A equipe juvenil do Brasil conquistou o bicampeonato continental ao derrotar a Colômbia por 1 a 0. O gol foi marcado aos 30 do segundo tempo por Raíssa, que aproveitou o passe de Aline e não deu chance para a defesa colombiana. Além da anfitriã e das duas finalistas, a competição reuniu as seleções da Argentina, Paraguai, Chile, Bolívia, Peru, Venezuela e Equador. Todos os jogos foram disputados no estádio Charrua em Montevidéu. Líder do quadrangular da segunda fase, o time Brasil já havia garantido vaga para o Mundial da categoria a ser disputado na Índia em outubro deste ano. O Sul-Americano de Futebol Feminino Sub-17 marcou a estreia da técnica de Simone Jatobá em competições oficiais com pé direito. TV Esportes faz agora um breve intervalo e a gente volta em seguidinha. Até mais! Estamos de volta com o TV Esportes, agora para falarmos de futebol. Grêmio e Ipiranga são os finalistas do Campeonato Gaúcho de Futebol Série A 2022. Gauchão é um dos destaques da agenda esportiva. A decisão começa logo mais, 4h30 da tarde, no Colosso da Lagoa, em Erechim, onde o time da casa eliminou o Brasil de Pelotas aplicando 3x1 numa das semifinais da última quarta-feira. Na outra, o Tricolor recebeu o Inter com a vaga praticamente assegurada pelos 3x0 no Grenal de Ida, sábado passado, no Beira Rio. Na Arena, a vitória colorada por apenas 1x0, gol de Tyson, manteve o Grêmio na briga pelo Penta Campeonato. A finalíssima é no próximo sábado, também às 4h30 da tarde, na Arena. E pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, tem duelo tricolor daqui a pouco, 3h da tarde, na capital paulista. As meninas gremistas visitam as São Paulinas, no CT de Cotia. O Grêmio vem de mais um empate, em 1x1, desta vez em casa, com o Atlético Mineiro. Com 3 empates, o time ocupa a 11ª colocação na tabela, com 3 pontos. Um a menos que o São Paulo, que caiu para o sexto lugar ao levar 2x0 do Inter, segunda-feira passada, no Beira Rio. Com gols de Mileninha e Bruna Benites, as gurias coloradas assumiram a liderança do Brasileirão, com 9 pontos e 3 vitórias. O próximo compromisso é neste sábado, 6h da tarde, contra a vice-líder ferroviária, em Araraquara, São Paulo. A Federação Gaúcha de Futebol Americano promove, neste domingo, em Garibaldi, as primeiras duas rodadas do Campeonato Estadual de Flag Feminino. O jogo de abertura da temporada 2022 confrontará o Lions Flag de Porto Alegre e as meninas do Santa Maria Soldiers, a partir das 9h20 da manhã, no estádio Alcide Santa Rosa, sede da competição. Logo depois, a partir das 10h40, as caterinenses do Desterro Atlantis Flag Futebol enfrentam o Carlos Barbosa Chimangos. À tarde, tem Soldiers e Erechim Coroados, às 12h20, Desterro e Lions, às 13h40, e Chimangos e Coroados, a partir das 5h. Os duelos terão sequência na segunda-feira. Campeonato Brasileiro Interclubes de Vôlei Sub-19 Masculino. A equipe da Sojipa representa o Rio Grande do Sul na quarta edição do torneio aberto quarta-feira passada, no ginásio Palácio dos Esportes, sede do Grêmio Náutico União, em Porto Alegre. Eliminado na fase semifinal, o time da casa não estará em quadra nesta fase final da competição. Após duas fases classificatórias, Sojipa, Fluminense, Praia Clube de Minas Gerais e Elase de Santa Catarina decidem o título em um quadrangular, todos contra todos, até a próxima terça. Sul-Americano Juvenil de Golfe termina neste domingo a competição de base mais importante na modalidade no continente promovida desde quarta-feira em Lima, no Peru. Wesley Bairros, na equipe masculina, e Martina Colares, na feminina, representam o golfe gaúcho na delegação brasileira, composta por seis atletas e dois delegados, selecionados com base no ranking nacional juvenil e o ranking mundial. Pelo menos 600 judocas de diversos municípios e categorias disputam desde o início da manhã deste sábado, em Santa Cruz do Sul, a Copa Unisc de Judô. O torneio, que integra o Circuito Estadual da Federação Gaúcha da modalidade, marca a retomada da competição nos moldes anteriores à pandemia. As lutas acontecem no ginásio da universidade. Os resultados da Copa Unisc vão definir a base da seleção gaúcha no Campeonato Brasileiro Regional, que deve ser homologado pela Confederação Brasileira ainda nesta temporada. Grand Prix de Judô Paralímpico. Atletas do Rio Grande do Sul conquistam um ouro e dois bronzes em torneio, sob as novas regras da modalidade. O Grand Prix no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo foi o evento pioneiro na aplicação do novo regulamento da Federação Internacional de Esportes para Cegos, ou IPSA, que permite confrontos apenas entre atletas de mesmo grau de deficiência. Defendendo o recreio da juventude de Caxias do Sul, Marcelo Adriano de Azevedo foi o campeão da categoria até 90 quilos à classe J2, para deficientes visuais que conseguem definir imagens. Da mesma classe, Anderson Vassian da Silva ficou em terceiro lugar na categoria até 73 quilos. Ele é judoca do Grêmio Náutico União de Porto Alegre, clube onde também treina Velman Klingler Melo Brito, bronze na categoria até 90 quilos da classe J1, para atletas com percepção de luz ou cegos totais. Graças às novas regras, o atleta gaúcho só enfrentou oponentes de mesma classificação. E a gente segue nas artes marciais agora para falarmos de Kung Fu. Domingo passado, no ginásio Tesourinha, a Federação Gaúcha da Modalidade promoveu a Copa Bawei, etapa do 25º Campeonato Gaúcho de Kung Fu Ushu. E quem tem mais detalhes sobre o evento é o professor de Kung Fu, Roberto Pedroso. Boa tarde, professor. Muito obrigado pela sua gentileza, sua atenção com a gente aqui no TVE Esportes. Seja bem-vindo. Vamos falar sobre esse evento que nós tivemos em Porto Alegre, a Copa Bawei de Kung Fu, no ginásio Tesourinha, com disputas e apresentações. Queria que trouxesse para a gente um pouco da avaliação do evento que aconteceu neste domingo, no último domingo passado, no domingo passado, professor. Perfeito. Boa tarde, muito obrigado. Obrigado mais uma vez pelo espaço, para divulgarmos o trabalho, a nossa arte. O evento foi um sucesso, foi maravilhoso. Superou todas as nossas expectativas. Tudo ocorreu de uma forma muito harmônica, muito saudável. Tivemos diversas escolas de artes marciais participando juntos no evento. Tivemos muitos competidores, mais de 60 atletas, mais de 100 apresentações de competição. Nosso evento foi um evento de competição somente de apresentações, não tivemos combates. Esse evento não contava com combates, outras etapas do circuito gaúcho contam com combates, mas esse não, esse era só de apresentações, de Kung Fu tradicional. Então, foi muito bacana, nós tivemos um volume muito grande, tivemos competições em vários momentos do dia, começando de manhã, às 9 horas começamos o evento, e fomos concluir o evento às 19 horas, então foi um dia bastante intenso, mas foi muito bacana, com muitas oportunidades de enriquecer o entendimento, a promoção da cultura chinesa aqui no nosso estado. Foi muito legal. Muito bem, professor. Queria que tu falasse um pouco das apresentações. Sei que teve a dança do dragão, a dança do leão, também teve depois competições incluindo diferentes estilos de Kung Fu. Queria que tu falasse um pouquinho dessas atividades, professor, para a gente. Perfeito, perfeito. Bom, nós abrimos o evento com a dança do dragão, que é sempre um momento muito alegre, que chama muito a atenção do público, né? O dragão, ele é muito grande, né? Então, tem muitos metros de extensão, e ele é manejado por várias pessoas ao mesmo tempo, com movimentos em sincronia, e é um momento sempre muito bacana. Então, nós tivemos, são nove pessoas que fazem o dragão, mais a banda, e aí o dragão circula pelo ginásio, e esse sempre é um momento bem legal, bem... o público sempre gosta muito, né? Então, nós tivemos essa primeira apresentação da dança do dragão, foi maravilhosa. Depois, à tarde, nós tivemos a dança do leão. O leão é uma figura bem clássica da cultura do folclore chinês, né? A dança do leão é executada por menos pessoas, mas ela é muito difícil, com passos marciais, são colocados dentro da dança, também sempre em sincronia com o tambor, com toda essa parte da música, né? E nós tivemos também, ainda sobre a dança do leão, nós tivemos uma oficina ministrada por um professor de Kung Fu, o professor Santos, ele é um especialista nessa parte da dança do leão, e ele ministrou uma oficina gratuita lá no evento. Então, foi muito legal por isso também, né? O público teve a oportunidade de entender um pouco mais sobre essa cultura, sobre os elementos simbólicos, né, que estão presentes dentro da dança do leão. Foi uma oficina teórico-prática, né? Então, ele trouxe um pouco da história da dança do leão, trouxe um pouco dos fundamentos culturais que estão envolvidos nessa apresentação. E foi muito legal que, depois da oficina, nós tivemos a apresentação mesmo do leão. Foi um momento bem marcante. Muito bem, professor. Em relação às... Desculpa, pode continuar. Não, tu ia falar sobre as competições, né? Eu acho que era isso, mas pode continuar. Isso. Tá bem. Então, além dessas duas apresentações, né, que nós tivemos da dança do dragão e da dança do leão, nós tivemos também outras apresentações, apresentações de professores que fizeram demonstrações, tivemos a apresentação de quebramento também, que sempre é um momento bem empolgante para quem está assistindo, né, quebramento de telhas. Foi bem bacana. E na parte das competições, nós tivemos muitas categorias diferentes. Isso é uma marca do consulto tradicional, a ampla variedade, né, de técnicas, de estilos, de uso de arma. Então, teve uma riqueza muito bacana para quem estava assistindo. Nós tivemos... Primeiro que nós temos um leque de categorias grande também na questão de faixa etária, né? Nós tivemos a menor atleta mais jovem tinha sete anos de idade e a mais velha tinha mais de setenta. Então, nós tivemos um público bem grande de atletas e competidores, né? Então, isso é muito bacana já da arte. É uma arte muito inclusiva. E, além disso, nós tivemos muitos estilos diferentes de Kung Fu. Por se tratar de Kung Fu tradicional, de uma arte martial tradicional, nós temos uma variedade grande que é vinculada às famílias, né? Adicionalmente, na cultura chinesa, a arte martial era muito vinculada às famílias. Então, existia uma arte da família X, existe a arte da família Y e assim por diante. Além disso, também existem as artes regionais, né? Então, existem os estilos mais característicos do norte, da China, os outros mais do sul, da China. Então, isso tudo se representou lá no evento de uma maneira muito bacana, muito bonita, através da integração desses estilos, né? Então, nós tivemos Louva a Deus, tivemos Shaolin do Norte, tivemos Tai Chi Chuan, que é um estilo bem conhecido aí pelo público, e muitos outros estilos participando juntos. E isso enriquece bastante também, especialmente para quem está assistindo, ver uma variedade tão grande. Além, claro, da variedade de armas que são usadas nas demonstrações. Então, tínhamos espadas, facões, punhais, armas grandes, como o quantal, que é uma especial abarda, armas articuladas. Foi muito bacana ver essa variedade também de armas, que também chamam bastante a atenção do público, porque é uma parte importante da cultura chinesa, né? Esse uso das armas clássicas, das armas antigas. Muito bem. Justamente, uma atividade importante aí para a prática do Kung Fu, aqui em Porto Alegre, a difusão também da cultura chinesa no estado, no Rio Grande do Sul. Professor Roberto Pedroso, professor de Kung Fu, quero agradecer a tua gentileza, a tua disponibilidade de conversar com a gente um pouquinho aqui no TVA Esportes. E a gente espera aí, em breve, se encontrar aí para futuros eventos. Tá bom? Um grande abraço, boa tarde. Obrigado, boa tarde. Valeu. Esta edição do TVA Esportes está chegando ao seu final. Nós voltamos no próximo sábado, ao meio-dia. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho